Nosso estádio de São Genuário, nossa casa, nosso caldeirão. Mas você sabe como tudo começou? Rio de Janeiro, 7 de abril de 1924. Ofício número 261. Excelentíssimo senhor doutor Arnaldo Guinle, presidente da Associação Metropolitana de Esportes Atléticos. As resoluções divulgadas hoje pela imprensa, tomadas em reunião de ontem pelos altos poderes da Associação a que Vossa Excelência tão dignamente preside, colocam o Clube de Regatas Vasco da Gama numa situação de inferioridade, que absolutamente não pode ser justificada, nem pelas deficiências do nosso campo, nem pela simplicidade da nossa sede, nem pela condição modesta de grande número dos nossos associados. Somos, sim, de origem humilde. Não fazemos parte da nobreza ou da elite da Zona Sul. E se nos discriminaram por acharmos que não éramos suficientes para receber nossos adversários do nosso campo, resolveríamos, como todo gigante, crescer na diversidade. Os privilégios concedidos aos cinco clubes fundadores da Meia e a forma por que será exercido o direito de discussão a voto e feitas as futuras classificações, obrigam-nos a lavrar o nosso protesto contra as citadas resoluções. Privilégios e proteção. Não, não podíamos nos calar diante de tal injustiça. Quanto à condição de eliminarmos 12 dos nossos jogadores das nossas equipes, resolveu por unanimidade a diretoria do Clube de Regatas Vasco da Gama não a dever aceitar, por não se conformar com o processo, porque foi feita a investigação das posições sociais de nossos consórcios. Investigação levada ao tribunal, onde não tiveram nem representação, nem defesa. Não existir razão para eliminarmos nossos jogadores, que importa a cor da pele ou a posição social, quando a bola está em jogo e nossa cruz dignamente honrada. Estamos certos que Vossa Excelência será o primeiro a reconhecer que seria um ato pouco digno da nossa parte, sacrificar ao desejo de fazer parte da meia alguns dos que lutaram para que tivéssemos, entre outras vitórias, a do Campeonato de Futebol da Cidade do Rio de Janeiro de 1923. São esses 12 jogadores, jovens, quase todos brasileiros, no começo de sua carreira, e o ato público que os pode macular nunca será praticado com a solidariedade dos que dirigem a casa que os acolheu, nem sob o pavilhão que eles com tanta galhardia cobriram de glórias. Não era justo que os grandes campeões estaduais fossem excluídos ou que colocássemos em situação inserior. Jamais viraríamos as costas para aqueles que deram grandes vitórias ao nosso clube. Nesses termos, sentimos ter que comunicar à Vossa Excelência que desistimos de fazer parte da meia. Queira, Vossa Excelência, aceitar os protestos da maior consideração e estima de quem tem a honra de subscrever. Obrigado. José Augusto Prestes, presidente. Não concordamos com tantos absurdos. Estamos fora. Não abrimos mão dos nossos princípios. Jamais diferenciamos cor ou classe. Lutamos para que o futebol seja democrático para todos, sem problema racial ou social. Foi só uma questão de tempo para cumprir a nossa promessa. Compramos um terreno na Rua São Januário para construir esse gigante da colina. Com a mobilização e o suor dos sócios e torcedores humildes, porém apaixonados, construímos o maior estádio do continente. 21 de abril de 1927. Há 90 anos, temos orgulho da nossa casa, da nossa luta, da nossa história. Glória, luta por Ele, nele é que vivemos. E com paixão de torcedor, paixão de sócio, orgulho de ser vascaíno, você pode ser tudo na vida. Pode ser qualquer time, mas você não pode jamais desconhecer a história desse clube vasco da gama que tem no seu coração a questão social, a questão racial, a questão de direitos humanos. Muito antes de estar em voga direitos humanos, muito antes de estar o direito garantido da mulher. A mulher estava aqui, a família estava aqui, sempre esteve aqui. Se você olhar a história do Vasco e ver a fotografia de 1927, você vai ver aqui, nesse estádio, ao cortar a fita, negros e brancos naquele 21 de abril de 1927, Vasco da Gama, no coração de todo brasileiro que pensa a questão social, cultural, racial e, sobretudo, a democracia. Eu digo sempre que a história do Vasco funde com a história do país na questão social, na questão daquele país que a gente deseja democrático. Aqui tem a democracia, aqui mora a democracia, aqui é a tua casa. Pretos, brancos, amarelos, índios. Você que é de outro time, vem aqui, socialmente, só para ver o que é uma casa. Ali tem a educação, que a gente tanto procura no país, para aqueles que estão chegando, terão a oportunidade de ter um incentivo e começar a estudar. Tem que formar o cidadão, o jogador, ele é formado a partir da educação, da orientação. E aqui o Vasco tem. Venha para o Vasco.